A gente falando, porra, eu não sei aonde eu quero chegar, eu só sei que eu quero isso, viver de música, eu só sei que eu... E às vezes você precisa começar a dar os passos, né? Porque é à medida que você vai caminhando que você vai começando a ter novos insights, novas ideias. É, ontem eu tava preparando material até pro Hacktown que a gente vai participar lá, com a Mari e com a Lívia, e veio uma frase, que agora eu não vou lembrar o autor, né, depois a gente bota nos comentários, que é, assim, o grande skill, acho que dessa geração é você aprender a aprender, a desaprender e a reaprender. Então, acho que é por aí, assim, você tem que estar disposto ao que vier, a se adaptar, a improvisar, a se reconstruir, porque a gente não... gente, a gente... ninguém imaginava o que ia acontecer na pandemia, e a ascensão dos vídeos curtos, a ascensão do TikTok, e os outros players digitais se moldando pra atender essa nova demanda de consumo de conteúdo, ninguém tava pronto pra isso, ninguém fazia ideia. Então, acho que é você tá sempre numa zona, assim, de pronto pra ir pra algum lugar, pronto pra entender pra onde você vai agora. Cara, isso que você tá falando, eu acho que... eu concordo plenamente, e... eu também penso muito sobre isso, assim, eu tiro algumas horas do dia, assim, pra ficar refletindo, horas é muito, né, mas talvez alguns minutos, assim, quase uma hora, todo dia, principalmente quando eu tô caminhando, é... tô dando... ocorrendo na academia de fone de ouvido, e aí eu... eu fico pensando muito nisso também. Eu vejo muita gente engessada, né, à medida que é muito... isso é muito paradoxal, porque é uma geração que tem tudo pra poder é... ser... porra... fazer de tudo, né, é ser muito versátil, mas ao mesmo tempo, qualquer coisinha que saia do... do... do combinado, que saia do... do... do trilho, é um desespero, eles não sabem lidar com adversidades, com mudanças, com... caralho, tem que ser o... o que tá escrito, se sair uma vírgula, dá um tilt, que eu falo, porra, mano, será que essa pessoa nunca... sei lá, eu fico pensando assim, nunca combinou com um amigo de sair, deu uma merda no meio do caminho, eles tiveram que rever, é... eu acho que já é uma geração que tá tão protegida por algumas coisas, que realmente a galera não sabe lidar com o imprevisto, acontece um... um BO e a pessoa se desespera e... e não consegue ter calma de olhar pro lado e falar, calma, se eu ajustar isso aqui, dá certo. Isso que você tá falando pra mim, cara, é um grande segredo de pessoas que se dão muito bem no nosso mercado, que são pessoas que conseguem entender nessas lacunas, nesses problemas, nessas picas que acontecem, grandes oportunidades de sair da caixa, dessa tão famigerada caixa, que todo mundo fala, tem que pensar fora da caixa, mas pensar fora da caixa, pra mim, assim, sem querer ser palestrinha, nada mais é do que você realmente olhar e falar, calma aí, cara, o que que dá pra resolver aqui, o que que dá pra fazer, tentar buscar outras armas que você tem ao teu redor, pra poder sair daquela furada ali, dar soluções, e eu vejo que as pessoas não conseguem fazer isso, das coisas mais simples às mais complexas. Cara, isso é um machismo meu ou você também sente isso? Cara, eu acho que esse é, acho que talvez seja uma das minhas maiores facilidades, pra não dizer fortalezas, é a minha capacidade de improviso, assim, eu, é... Pra mim isso é simples, mas eu vejo que tem, pra muitas pessoas isso é mais difícil, pra mim é mais difícil eu olhar médio prazo e planejar e fazer planos muito concretos pra daqui a, sei lá, seis meses, um ano, dois anos, é... Do que sair de uma furada do dia ali. Ah, vou levantar hoje e vou ver no que vai dar. Ah, putz, é por aqui, por ali, por lá. Mas eu acho que na verdade são paradigmas de pessoas, assim, paradigmas de cérebros. Sim, totalmente. É, e também, a mim, por exemplo, pro outro lado, me falta essa, sabe, essa capacidade de concentrar e planejar e olhar lá na frente, etc. Mas eu acho que, é, eu acho que tem, são seres humanos que nascem com um pouco mais do lado de cá, outros que nascem um pouco mais do lado de cá e a gente vai tentando costurar, mas eu realmente acho que a capacidade de improviso nesse momento que a gente vive... É fundamental, né? É fundamental, cara, tem que, tem que, tem que se colocar pra jogo, assim, né? É se ver numa, é se entender vulnerável e... É, eu acho que isso gera um valor muito grande, né? Porque isso não se ensina, né? Isso você, é, pode, você pode até tentar treinar, mas eu acho que não tem uma faculdade de improviso, né? Não tem uma escola de improviso, você tem que aprender pra vida, né? Se pré-dispor, foi o que você falou. A desaprender, a reaprender, né? A eliminar algumas coisas do teu HD, algumas crenças que te limitam, outras que você não teve pra que você possa ter e passar a pensar de maneira diferente. É complexo, é um papo meio viajandão até, mas é porque, como eu te falei, né? Acho que a melhor maneira da gente aprender é ouvir a história dos outros, né? Não necessariamente a gente precisa passar pelas mesmas coisas que aquelas pessoas passam pra chegar lá ou pra talvez não se fuder ou não cair em algumas pegadinhas que aquela pessoa caiu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.